Fala galera, tudo jóia? Sou o Luiz, treinador aqui da BH, estou aqui com a Fernanda. Bom, hoje a gente vai passar um treino de cola e fortalecimento de abdominais aí para vocês. Então vou deixar aqui um por um os exercícios e a quantidade de séries repetições que vocês vão executar. Beleza? E aí podem realizar de 3 a 4 voltas de cada um desses exercícios. Vamos lá? Tamo junto! Abdominal remador Flexionar o tronco abraçando os joelhos e na volta estender braços e pernas de forma simultânea. Solte o ar na subida e inspire na descida. Abraça o joelho e volte estendido. 40 segundos de execução e 15 segundos de intervalo para o próximo exercício. Prancha ventral Apoie os dois cotovelos ao solo, na linha dos ombros, aproxime os pés, mantenha-se em prancha estendida com a coluna alinhada, abdômen contraído e mantenha nessa posição por mais 40 segundos de execução e espere 15 segundos antes de realizar o próximo exercício. Prancha estendida com toques alternados. Mantenha-se na posição de prancha com os dois cotovelos estendidos e realize toques em o ombro direito, esquerdo, direito, esquerdo, alternando, segurando durante 40 segundos nessa posição. Prancha estendida com o abdominal crunch. Abdominal crunch Realize a flexão do tronco de forma mais curta e cadenciada, retirando as escápulas do solo e mantendo as mãos apoiadas atrás da cabeça. Com mais 40 segundos, lembrando sempre de descansar, mais 15 no próximo exercício. Prancha lateral Prancha lateral Apoie o cotovelo esquerdo no solo, mantenha o corpo estendido com o braço direito estendido também acima e segure nessa posição por 40 segundos. Prancha lateral Agora vamos realizar a prancha lateral para o outro lado. Prancha lateral Apoie o braço direito ao solo, mantenha o corpo estendido, abdômen contraído, com o olhar fixo e mantenha por mais 40 segundos. Prancha lateral Abdominal flutter kicks Mantenha-se deitado de barriga para cima, com as mãos apoiadas embaixo do glúteo, pernas estendidas e vá alternando os pés de forma contínua durante os 40 segundos. Prancha lateral Mantenha-se de barriga para cima, com os braços e pernas estendidos e calcanhares apoiados ao solo. Mantenha o olhar fixo no alto. Abdominal oblíquo lateral Deite-se de lado Apoie um braço estendido ao solo e outro braço flexionado com a mão atrás da cabeça E tente aproximar seu cotovelo dos joelhos, flexionando e estendendo o tronco Agora realize o mesmo movimento para o outro lado, flexionando o tronco, tentando aproximar o cotovelo dos joelhos e na volta estendendo os dois joelhos e apoiando o tronco ao solo, por mais 40 segundos. Abdominal canivete alternado Abdominal canivete alternado Agora que você terminou o último exercício, pause por um minuto e recomece todos eles. Faça de 3 a 4 rounds, descansando 15 segundos entre cada exercício e ao finalizar mais 1 minuto entre cada round. Inscreva-se no nosso canal, curta esse vídeo e compartilhe Se inscreva-se no nosso canal, curta esse vídeo e compartilhe